Que porra é essa, velho? Sentinela rei delas dos 50 centavos. Só sei que nada sei e posso estar errado, mas mesmo estando errado eu sei que ainda estou certo. Cadê-se onde tiver? Opa, valeu meu nobre! Dáplo mandou um real. Muito obrigado, meu lindo. Valeu pelo umzinho. Podia ser mais, hein, filha da puta, pobre. 50 centavos, porra. Tu acha que eu estou comprando crack para viver? Valeu, meu brother. Tamo junto aí, velho. Vou comprar dois cigarros ali, velho. Porra, 50 centavos, velho. Comprar dois bozoeiros aí. Oh, se mandar mais 50 eu compro a pinga, hein. Valeu, meu brother. Tamo junto. Ué, molecada. É esse maluco aqui, ó, sempre noob. Vai lá no canal dele e cobra a cena aí para mim, cara. A maneira de fazer uma doação de homem, porra. E aí Tá,, tá, tá. Obrigado.